Eu é o MC Nego Blue, tô fechadão com o meu parceiro Vitor Lima, vem! Toma! Toma, 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 toma! Mão fia pra frente, geral que tá na onda Agarrar no cabelo dele boda, boda! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Volta, volta Toma, 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 Toma Lá vi valendo o Otário do outro que tá doidona Lá vi ela do Cesarão Fica de quatro com a mão no chão Toma, 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 Toma O pai, o pai mete gostoso, mas o pai não se apaixona Só fica de 4 pra mim Toma, 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 toma Enaquece na cama, vem, vem, vem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Cunha, zehn, clica, cunha de 4 pra mim Com a missão, para Mãozinha pra frente, geral que tá na onda Agarrar no cabelo dela e boda, boda Toma, 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 vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma